E aí turma, tudo bem? Escola da Comédia no ar E sim, eu ainda estou com essa espinha aqui na cara, né? Já faz três semanas, né? Você vê só Por quê? Porque eu gravei os vídeos tudo no mesmo dia, né? Então aí parece que passou três semanas, mas passou 30 minutos só Mas tudo bem Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é Assista ao show dos seus colegas Você que está aí começando a fazer shows, ou você até que já faz shows há um tempo e tal Isso acontece com bastante frequência, assim A galerinha não se assiste E assim, tem um lance de você chegar lá para fazer seu show, fazer seu trabalho E aí, pô, vai lá para o camarim, vai lá para a mesa dos comediantes E dá horas, fica trocando ideia, papá Daqui a pouco o show começa E aí o show começa E dependendo de onde você estiver, do teatro, do bar, de onde for Você pode ter ou não ter um espaço que está afastado do palco Tipo lá um camarim, né? Por exemplo, no Comídias, no Hilários e tal A gente fica do lado do palco ou atrás do palco Então, meio que a gente não está assistindo o show E geralmente tem uma caixa de som lá dentro para você ficar ouvindo o que está acontecendo Mas muitas vezes a gente está cagando para o que está acontecendo no show E a gente está lá, comendo, trocando ideia, falando da vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá O café já está gelado, deixa aqui, vou fazer outro E aí você esquece, né? De prestar atenção no que está rolando no show Alguns comediantes não esquecem Ou, enfim, eles têm atenção a isso E aí, quando está faltando alguns minutos para eles irem subir no palco Eles vão assistir um pouco o show Repara que isso acontece Por quê? Porque eles têm que entender qual é o clima que está rolando naquela casa lá, entendeu? O que a plateia está sentindo? Como que eles estão reagindo? Como é que está essa onda e essa relação de troca com o público? E muitas vezes a gente não faz isso A gente fica lá atrás ou fica trocando ideia Ou fica lá na rua fumando cigarro, não sei o que Uns 20 minutos, eu vou me aproximando lá para o palco e tal Só que aí você perde todo o clima do evento Que é acompanhar o show, sacou? Inclusive a questão de você saber se alguém já fez alguma piada parecida com a sua Que você tinha planejado de fazer Aí você já não faz mais Porque de repente aconteceu alguma coisa naquela semana Aí todos os comediantes pensaram em alguma coisa parecida Isso é muito normal acontecer Aí vai um lá e fala Aí vai outro lá e fala de novo Aí o terceiro até já não aguenta mais ouvir aquele mesmo tema, aquela mesma piada Isso acontece bastante, inclusive Às vezes, não é nem algum tema da semana Mas é algum tipo de piada, algum tema aleatório Ah, relacionamento, casamento é foda Aí, irmão, todos os comediantes falam de casamento Puta que pariu Se eu estivesse assistindo Se eu estivesse assistindo o show Eu ia falar, irmão, não, pera aí Eu não vou falar de casamento porra nenhuma Eu quero mudar isso aqui Todo mundo já falou de casamento Eu falo de outra coisa Já deu, né? Então, é normal acontecer isso, sacou? É normal, mas não deveria ser normal Então, preste atenção no show Assista o show Depois, sabe? Antes de começar e depois acabar o show Vá pro camarim, vá curtir, tal, 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 tal É muito legal lugares que não tem pra onde fugir Tipo, lá o Beverly Hills, lá, né? O bar aqui em São Paulo Do Robson, do Luiz França Você não tem onde ficar Você fica na plateia o tempo inteiro Não tem um camarim, entendeu? Você senta numa mesinha lá no fundo dos comediantes E você fica assistindo o show Então, você fica concentrado assistindo Tem que ficar em silêncio Não dá pra ficar conversando durante Senão você atrapalha a sua própria plateia E isso faz com que você entre muito mais no clima Do que que tá rolando Faz uma maior diferença isso Faz uma super diferença isso Eu passei recentemente por uma situação dessa Eu tava num festival de stand-up E aí eu tava assistindo E eu assisti o festival inteiro Eram 15 comediantes lá em Curitiba, né? E aí... Era um puta festival longo, assim Um atrás do outro Cada um fazia uns 10 minutos Então deu bastante tempo de show e tal E aí, cara, teve uma barriga no show Teve uma barriga Teve uma hora que o show O pessoal deu uma cansada O comediante que entrou Eu acho que não observou Esse clima do que tava rolando E aí veio um Foi meio fraco Veio outro Foi meio fraco Veio outro Então foi dando uma afundada, assim, no show E eu fiquei refletindo sobre isso Falei, nossa E depois até conversei com ele sobre isso E falei, cara E a gente percebeu que isso tem muito sentido Que é assim Você, às vezes, chega atropelando a plateia Que não tá no clima que você está Sacou? Então você chega impondo um clima Tipo, forçando a barra Sacou? E a plateia já tá ali Ela já tem uma energia que tá estabilizada E já tem uma realidade que está instaurada ali De quem tava apresentando até então E a plateia já chegou lá Antes de todos os comediantes chegarem A plateia que manda na onda do show E você vai se adaptando a ela E aí você vai conduzindo depois Mas dificilmente você chega já impondo Ó, a onda é essa e vamos aí Sacou? Se já tem algo estabelecido Cara, a plateia tem uma potência de energia ali muito maior Então observamos que isso aconteceu nesse show Que chegou uma coisa de atropelar Assim, chegar e falar Mano, e aí galera? Como é que vocês estão? E a plateia não tava nesse clima Não, ela tava meio tipo Mano, e se você chega e reconhece isso E fala sobre isso Com certeza o povo vai rir Porque eles se identificam Eles falam Nossa, olha só Eles repararam em mim É isso mesmo que eu tô sentindo Quando você fala que a plateia tá sentindo Ela ri É inevitável Aí é uma questão de percepção E por isso a importância De você acompanhar o show inteiro Assistir o show inteiro Você vai subir no palco Pra fazer 5 minutos 10 minutos 15, 20 minutos Maravilha Mas isso tá dentro Tá rolando um parabéns aqui no vizinho Luiz Lois Eu acho que agora já Acalmou Beleza Então A sua parte é pequena do show Mas o show é um todo Existe um contexto ali De 1h15, 1h20 1h30, nesse caso foi 3h do show Pra você entender Meu Onde eu vou entrar É tipo o jogador que tá na reserva Ele vai entrar no jogo Cara Ele tem uma instrução Ele fala O jogo tá assim Tá assado A gente precisa fazer isso Isso e isso Pra virar o jogo Ou pra continuar ganhando Então Vai lá O jogador reserva Ele não tava lá Longe Comendo cachorro quente E ele entra do nada Ele tá o tempo inteiro ligado Pô O que eu preciso fazer Como que eu vou entrar nesse lugar Sacou? Essa analogia aí Acho que fez sentido Beleza Então assista o show Dos seus coleguinhas Vai fazer bem pro seu show Esse é o Escola da Comédia Te vejo semana que vem Ou no próximo vídeo aqui Sobre outras paradas É um beijo É um tchau É um adeus É um até logo É um se inscreva É um ativa notificações É um Fabio Lins aqui Tchau Tchau Tchau